dá muita interferência cara, por causa do... é o fogão, esse fogão é uma luta não é não Johnny, não é o PC não cara, dá interferência na captura por causa do... fogão 220 na hora que dá esse choque para ligar, para ligar ele dá essa interferência na imagem por causa de ser... é... console antigo né, aí dá interferência no console na tv, minha tv fica toda cheia de trêmulos coitado Miguel ok, errei a saída mas tá tudo bem errei mas está... ah, lag ok, eu vou tentar seguir essa corrida, só se eu... tentar não errar tanto até nesse primeiro split essa é a vida de... de console né sempre dá essas interferências é, olha eu não trego, abri a porta abri a porta e fazer a celular e olhar pra mim pra trabalhar no meio tarde eu tenho que ficar... 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 não olha que belezinha Cara, eu na verdade, eu comecei e peguei prática no console, nunca joguei assim a sério em emulador, porque na verdade eu tinha controles muito ruins, mas aí eu comecei no console mesmo e eu continuei jogando nele, mas tem uma chance grande de eu migrar para o emulador o aplicativo para computador, eu usei pouco, mas eu saí dele, não gosto de usar ele não mas aí sobre o console, tem grande chance de eu mudar para o emulador, porque eu vendi o meu SD de Disney, agora eu estou streamando só com a fita, Super Metroid, aí é zoado para poder treinar e praticar e todas as coisas Ai, droga A menina morreu ou não? Não morreu, não morreu Tô esquecendo que essa arma não precisa de atirar Tô esquecendo que essa arma não precisa de atirar Ok, tá ruim, mas tá mais ou menos, 7 segundos Eu pego sobre 4,40 naquela porta GTA 5 no celular Eu não uso explicativo não, cara, eu gosto de assistir pelo Google Chrome por causa do das extensões né, a extensão do Frank só pega no Google Chrome A Climb salvou, mas o resto foi deprimente Ai, que chique, perdi o tempo Recuperei um pouco na luta Ah, é, então tá zoado, achei que tu já tava em casa Lá tá, primeira, terceira tentativa é essa daí Você faz o Alcatraz, mas só vai na terceira Foi numa corrida com o início bem ruim assim que eu peguei esse PB né, quem sabe dá certo de novo Jogo selecionou em 9,5 9,5 o jogo da seleção, cara, tá cedo ainda Cheguei melhor no elevador Você deve estar enganado E aí, Carvalho Seja bem-vindo aí, Carvalho Chegou a tempo de me ver fazendo vergonha Olha o tempo do recolho, olha a confiança que faz o recolho Olha, nossa Pegou quebra rápida com o Mock Ball Que é muito louco Johnny, só pra um joguinho de futebol de vez em quando, cara Agora, agora pro resto eu não sei o que que é televisão não Olha, passei direto Ah, de novo Que shit Quatro anos, caraca Só vi 15 segundos, tá bom Mesmo tempo da outra Mesmo tempo da outra É, Lieft É, Lieft Liefts, agora falou certo E aí, Talvani Tudo bom, cara? Seja bem-vindo aí, Talvani Ok, um bom novo strat que eu estou fazendo, funciona Hum, que maravilha, errei, errei feio, eu sempre achei que o Talvani era com 2i no final, cara, será que eu estou enganado? Ô Leftos, nem lembra isso, cara, é deprimente eu ter pegado espelho aquele dia Miguel, você não está me ajudando, filho Eu gosto de Spacer, mas agora, olha, agora não vai ser legal eu despregar ela, não Crategasmo, por favor Estou de proposta, tá? Estou de proposta para mostrar como que é o... Olha só, para mostrar como que o meu tempo está bom, ó Esse é o novo strat, PB com Crate Ah, tu mudou então, né, cara? Ah, entendeu Preguiça de escrever o nome normal, imagina duplicando Espera! Tanube, pelo Deus, Jesus Ravok? Pô, Leftos, aquela Ravok é forte de sônica Miguel, desce daí, espera aí, em pé, filho, é melhor para você Aquele pixel que não foi De onde veio aquela Ravok, ô Leftos? Me explica isso, cara O que é o que é o primeiro? Sim, mas ela é originalmente de qual jogo? Ela é de hack mesmo? Miguel, cuidado meu querido Come on Ah, entende o... Ah, entendi. Interessante. Acabou de tirar. Continua o positivo, capa. Continua pbps. Feels bad pbps. Tem. Uhum. 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 Bacana. É um pack de arma muito louco, né? Imagina aquilo em um jogo oficial. Que coisa louca que ia ser. Pula, Samus. Uhum. 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 Uou. Uou. Jesus! Que medo! Fala a boca, estou escutando a droga do jornal O louco Ah sim Efeito na ice Interessante Essas hacks Que tem esses puzzles Ele é muito louco Que não sai Ok Ok Ainda consegui salvar o tempinho Eu errei mas deu prazo ainda O walljump não pegou Muito louco Que tempo Mais uma vez Encontrarmos Com a gente Na sua casa Ok. Miguel. Miguel, para com isso. Sua mãe não quer isso agora. Eu só falei que é porque quando eu falo que você não quer, você quer. Oxe. Ok. Obrigado Pelo menos acho que eu consigo sobreviver a Fenton agora Mais energia E agora E agora E agora E agora A OK Vai ser Fios BAD eu acredito Mas vai que tá bom Meus Fenton tá sendo tudo muito ruim Miguel, você me atrapalha Não faz isso, filho Meu Deus, você me atrapalhou Você agarrou no meu braço Bem na hora de eu atirar Esqueci que eu tinha Que eu não tenho split O Fenton não foi ruim, cara Agora eu tenho que manter o ritmo O Fenton salvou Correu Senta aqui, Miguel, pra você assistir Lá do outro lado Você tem, ué O Fenton, meu Deus Esse bicho tira 20 Tia Eu não acerto Mas Shit Continuar negativo Continuar tempo bom Dez segundos Já é pbps Tira Tira A informação que tinha passado vai tomar o soco Obrigado Vou tentar não ripar essa corrida cedo, que eu tô com um pace bom. Miguel, para, filho. o lakmino e aí cara seja bem-vindo aí não é grande coisa né mas é uma boa peixe torcer para a força aqui não acabar só que não negócio não é para mim é um recorde pessoal né tá bom calculado não pronto ué o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, foi uma boa luta O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?